Salvador, Liberdade, Rua dos Frades, dia 23 de dezembro de 2017 Mais uma arte da família Lima e a Raul Dinei, Milson, Dinei e a família Lima E Dona Tereza e companhia Estamos assim, agradecendo mais uma vez a Deus por esta família Que está sempre destacando a nossa rua Com esse presente, boa hora de Natal, São João E nós louvamos a Deus e a minha sogra E os meninos estão indo agora para a festa Baila a fantasia, aniversário de Nai Piá está de shake, Piá de Bilola está de shake Damasceno de Dinei está de Branca de Neve Naila de Zeca Urubu está de Pedrita E tem César Júlio O Júlio, o César Calabresa, o Iodine, o Pivô E ali está Rui, Railan E Jéssica da que, a rainha daqui Adalisca Adalisca gefãs şeh Obrigado.